Da início, né? Então, vamos começar aqui com o nosso secretário de Autos Estudos, Pesquisa e Gestão da Informação, doutor Alexandre Reis Siqueira Freire, que vai dar a palavra inicial aqui do nosso evento. Boa tarde, doutor Alexandre. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Quero, primeiramente, parabenizar a nossa coordenadora, Luísa Galo, pela importante iniciativa de realização deste evento, que é o milestone, digamos assim, em termos de iniciarmos um capítulo diferente na história da biblioteca. A biblioteca sendo também um espaço de realização de intervenções, como a intervenção que hoje nós teremos da Thalita James. Também teremos, na biblioteca, um espaço de discussão acadêmica, um espaço também de acolhimento de acadêmicos que vão participar de atividades como intercâmbios culturais, intercâmbios institucionais, nacionais e internacionais. Então, esse primeiro evento, eu diria para vocês que é um evento relevantíssimo na história recente do Supremo Tribunal Federal, em especial da própria Biblioteca da Suprema Corte. Como nós todos sabemos, no próximo ano, a biblioteca completa simplesmente 130 anos. Vejam que é uma história de uma instituição longeva e uma verdadeira história de sucesso. A nossa biblioteca presta um serviço relevantíssimo para o Supremo Tribunal Federal e não apenas para a Suprema Corte, mas para todo o sistema de justiça, porque é uma rede entre as bibliotecas, uma rede que forma um cordão de solidariedade intelectual e que permite que as bibliotecas possam se comunicar entre si. Então, a nossa biblioteca tem esse espaço de relevância e essa relevância viabiliza iniciativas como essa, que está sendo promovida pela minha querida amiga Luísa Gala. e o evento tem por finalidade permitir, como eu falei para vocês, um espaço de reflexão e essa primeira edição nós vamos ter a apresentação da exposição sobre elementos de metadados para descrição de jurisprudência. A exposição decorre da defesa, a dissertação da Thalita James, no programa de mestrado em ciência da informação da Universidade Federal de São Carlos e para todos nós é um motivo de grande alegria receber a Thalita nesta tarde. O evento será moderado pela Solange Oliveira, que integra os nossos quadros do Supremo Tribunal Federal, é uma colega talentosa e que terá essa atribuição nesta tarde, de mediar essa importante exposição. Devolvo a palavra à Solange e agradeço mais uma vez tanto a Luísa quanto a Thalita pela iniciativa, Luísa, e pela Thalita por oferecer a todos nós o momento do seu dia para compartilhar tanto conhecimento conosco. Muito obrigado a ambas. Obrigada, doutor Alexandre, fico feliz aí pelos elogios, a minha, a equipe, né? Vamos dar andamento aqui. Agora a gente vai passar a palavra aqui para a Luísa Galo Pestano, nossa coordenadora de biblioteca. Boa tarde, Luísa. Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Agradeço a presença. Agradeço. Eu venho aqui fazer alguns agradecimentos. Então, eu agradeço a equipe do cerimonial, que nos ajudou desde o início. Agradeço a Solange e a Thalita, que desde o início abraçaram a ideia e estão aqui hoje, né? Realizando esse trabalho. Agradeço a toda a equipe da coordenadoria de biblioteca. Agradeço ao meu secretário, doutor Alexandre Freire, e toda a equipe da secretaria, meus colegas coordenadores, pelo apoio e, sobretudo, pelo incentivo que nós recebemos para a execução, para a elaboração de novos projetos. E esse é um deles. No próximo ano, como o doutor Alexandre falou, a biblioteca completará 130 anos e nós estamos envolvidos em organizar eventos que reúnam profissionais da área de bibliotecas jurídicas para troca de informações. Então, esse evento de hoje, eu digo que é o pontapé inicial, é o aquecimento dos motores para o próximo ano. É um evento, essa, a dissertação da Thalita é muito importante na área de gestão de repositórios de jurisprudência nos tribunais. E é de grande valor e eu vou deixá-los na companhia excelente da Thalita. E, mais uma vez, vou agradecer a presença de todas e todos. Bom momento para todos. Obrigada. Obrigada, Luísa. Antes de a gente passar a palavra aqui para a Thalita, eu queria dizer aqui, agradecer o pessoal que está aqui no chat, o pessoal do STM, o Rio, o pessoal que tem gente do Rio, a TCE do Rio, a Câmara dos Deputados, duas pessoas do TCE do Rio, TJDF, Marcelo está aí, o pessoal do Tribunal de Contas de Rondônia, olha, gente, TCM, São Paulo, Londrina, a gente está aí em nível nacional, gente, muito feliz, obrigada aí pela participação de todos. E vou passar agora para a Thalita, vou fazer uma breve apresentação dela aqui, né, que além de bibliotecária aqui do STF, nossa colega, ela também é mestre em ciência da informação pela Universidade Federal de São Carlos, especialista em gestão do conhecimento pela AVM, em faculdades integradas, graduada em biblioteconomia pela Universidade de Brasília, tem experiência nas áreas de gestão da qualidade e gestão do conhecimento, e é produtora de conteúdo e instrutora em cursos da Santa Biblioteconomia. Então, vou passar a palavra para ela, que vai começar a apresentação. Gente, obrigada. Obrigada, doutora Alexandre, Luísa, Solange, pelas palavras. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho mais nervosa depois de ver que tem gente de muito mais estados do que eu imaginei que fosse ter. E agradeço aí pela oportunidade, pelo convite. Eu estou em ampla atuação na divulgação científica dessa dissertação, que eu acredito que seja uma etapa igualmente importante depois da defesa, né, a gente devolver para a sociedade aquilo que a gente recebeu, né. Então, eu agradeço pela oportunidade, pela confiança, né, poder utilizar uma plataforma do STF para atingir tanta gente. Acho que agora a gente tem cerca de 60 pessoas online dispostas a ouvir sobre esse assunto e, para mim, é uma honra. Eu me sinto muito honrada, me sinto muito agradecida de poder comunicar esse resultado de pesquisa, porque quem acompanhou de perto aí no STF, eu fiz o mestrado em São Carlos, morando em Brasília, e viajando, eu andava com mala para cima e para baixo, foram poucos os dias em que eu fiquei tranquila nos últimos anos, então, assim, foi uma jornada, e foi uma jornada muito gratificante, porque poder comunicar depois o resultado de uma pesquisa como essa é algo que me ente de orgulho. Então, eu agradeço muito mesmo a oportunidade que o STF está me dando de comunicar. agradeço a todos os presentes e gostaria de compartilhar a tela e, se possível, que vocês me dessem um retorno, se a tela, de fato, já está aparecendo. Ixi, acho que eu estou com um problema técnico, não estou conseguindo compartilhar. Se o host do evento puder me dar essa força, eu agradeço. Agora consigo, muito obrigada. Vocês já conseguem ver a apresentação? Só façam um joinha. Beleza, muito obrigada. E gostaria de começar apresentando o título, né? Geralmente, esses títulos de pesquisa são meio longos e o objetivo da gente é que fique o mais claro possível. Então, a minha pesquisa foi sobre elementos de metadados para descrição de jurisprudência, uma proposta aplicada em ambientes digitais jurídicos. Essa pesquisa foi desenvolvida durante a minha pesquisa de dissertação no programa de pós-graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de São Carlos, sob a orientação do professor doutor Fabiano Ferreira de Castro e na linha de pesquisa de tecnologia, informação e representação. Eu parti da questão de pesquisa sobre como garantir a recuperação eficiente da jurisprudência em ambientes digitais jurídicos. Acho que muita gente já teve problema para tentar encontrar um processo, né? A minha motivação pessoal de pesquisa veio a partir do problema de um amigo meu. E aquilo me tocou de uma maneira muito profunda e naquele dia que ele compartilhou o problema dele comigo, eu pensei o que eu, como bibliotecária, estou fazendo de errado que as pessoas não conseguem encontrar a informação que elas precisam dentro dos ambientes digitais jurídicos. E eu parti da hipótese de que a adoção de elementos de metadados pode propiciar a descrição da jurisprudência de maneira padronizada, otimizando a estruturação de ambientes digitais e garantindo essa recuperação para o usuário final. Como justificativa dessa pesquisa, além de toda a minha motivação pessoal que estava por trás daquele projeto que eu escrevi e que hoje em dia eu olho e penso, nossa, eu tinha um projeto de vida e não um projeto de pesquisa, mas como justificativa a gente tem a ausência de estudos que tratam de elementos de metadados para descrição de jurisprudência, eles são muito raros, a contribuição para o desenvolvimento de estratégias que visem o tratamento descritivo da jurisprudência, a contribuição para que profissionais do campo do direito possam ter acesso à fonte de informação confiável e, sobretudo, que eles garantam a recuperação da jurisprudência em ambiente digital, e a contribuição para que bibliotecários possam ter um instrumento normalizador para o estabelecimento de elementos de metadados e garantam a descrição da jurisprudência de maneira padronizada. Como objetivo geral, eu tinha a identificação e a análise da adoção de elementos e padrões de metadados para a descrição de jurisprudência. Eu queria entender se em algum lugar do mundo, alguém já tinha parado para pensar sobre o assunto e feito alguma proposta que pudesse vir a nortear o tratamento da jurisprudência em outros contextos e até mesmo contribuir para compartilhamento de informação sobre jurisprudência. E, para isso, eu estabeleci alguns objetivos específicos. O primeiro deles era apresentar as concepções teóricas, as características e especificidades da jurisprudência. Porque, dentro da biblioteconomia, quem trabalha com informação jurídica já está um pouco familiarizado com as características e especificidades da jurisprudência. Mas, fora desse nosso nicho, as pessoas não sabem muito bem a diferença entre legislação, jurisprudência, doutrina. Então, eu precisava criar um entendimento primeiro. Em seguida, eu precisava identificar e analisar os elementos de metadados aplicados à descrição de jurisprudência de maneira geral. Em seguida, eu precisava apresentar o estado da arte sobre esses padrões de descrição de jurisprudência para, no fim, elaborar uma proposta de elementos de metadados para a descrição de jurisprudência brasileira. Para isso, eu utilizei uma metodologia com abordagem qualitativa, objetivos exploratórios e descritivos e procedimentos bibliográficos. O método de pesquisa é que eu acho que foi a grande sacada dessa pesquisa. O grupo de pesquisa que eu faço parte utiliza a revisão sistemática de literatura como método de pesquisa. E é um método de pesquisa que coloca os resultados no topo da pirâmide de evidências. Então, são as evidências mais consistentes dentro da ciência. Esse é um método de pesquisa que é muito utilizado na área da saúde. E dentro da ciência da informação, ele ainda não é muito conhecido. Ele tem três etapas. O planejamento, a execução e a sumarização de dados. Dentro do planejamento, a gente realiza uma análise exploratória e determina um protocolo de busca. Depois, na execução, a gente faz as buscas nas bases de dados, analisa os documentos e extrai as informações pertinentes. E na sumarização, a gente vai fazer a análise dos resultados, a criação dos quadros resumo e a elaboração de análises quantitativas e qualitativas que sejam aplicáveis. E para isso, eu tive o apoio de um software específico, que é o Start. O Start foi desenvolvido pelo Laboratório de Pesquisa e Engenharia de Software da Universidade Federal de São Carlos. E ele possui os módulos compatíveis justamente com a Reusão Sistemática de Literatura e proporciona um protocolo com 19 campos, nos quais a gente registra as informações que são relevantes para o nosso protocolo de busca. Na etapa de análise exploratória, a gente identificou uma iniciativa nacional que foi fundamental para essa pesquisa. Existe uma iniciativa nacional que chama EPMG, que são os elementos de metadados, padrões de metadados que vêm sido utilizados na representação da informação governamental. Então, é o padrão de metadados do governo eletrônico. E ele é baseado no Dublin Core, que é um padrão de metadados para descrição de documentos digitais. E por que isso foi tão importante para a pesquisa? Porque, embora nem toda informação jurídica seja governamental e nem todo dado governamental seja um recurso informacional jurídico, a gente tem uma área de interseção entre esses dois tipos de informação, os dados governamentais e os recursos informacionais jurídicos. E nessa área de interseção, a gente tem a legislação e a jurisprudência. E a jurisprudência era justamente o objeto de estudo dessa pesquisa. Então, qualquer padrão de metadados que a gente queira propor, elaborar no futuro para a descrição de jurisprudência brasileira, ele tem obrigatoriamente que atender aos requisitos do EPMG. E aí eu estabeleci, depois da análise exploratória, um protocolo de pesquisa. Nesse protocolo de pesquisa, a gente precisa identificar todas as informações relevantes da pesquisa, desde o título e os pesquisadores envolvidos, até a string de busca que vai ser utilizada, a população que é pesquisada, as bases de dados que vão ser utilizadas na pesquisa. E isso garante que qualquer pessoa que execute esse mesmo protocolo de pesquisa no futuro, com essas mesmas características, nas mesmas bases de dados, considerando o mesmo intervalo pesquisado, vai ter os mesmos resultados que eu encontrei. Isso deixa um resultado muito seguro. As pessoas podem replicar a pesquisa, obter o mesmo resultado e, por isso, confiar que o resultado dessa pesquisa não está baseado na minha opinião ou na opinião de qualquer outra pessoa. É, de fato, o que existe na literatura científica. Então, aqui a gente tem os critérios de inclusão e exclusão de documentos que seriam recuperados na execução do protocolo, enfim, todas as informações. E aí, depois que a gente executou esse protocolo de busca, a gente encontrou um total de 90 e poucos artigos, acho que foram 97, acho que foi 97, já tem um tempinho, eu não lembro mais de cabeça. Mas desses 97, 65 artigos foram excluídos, logo de cara, porque não estavam dentro dos critérios de inclusão, eles estavam dentro dos critérios de exclusão, porque não eram artigos científicos ou porque não estavam nos idiomas que a gente tinha determinado dentro do protocolo e 12 artigos foram identificados como duplicatas, uma vez que a gente estava operando em várias bases de dados, alguns artigos estavam nas duas bases e, por isso, foram retornados de forma duplicada. E ficaram 20 artigos para análise. Na análise, foi feita a leitura minuciosa de cada um desses 20 artigos e, a partir deles, a gente, e a partir dessa leitura, foi possível aplicar novamente os critérios de inclusão e exclusão. E lembra que eu falei que são muito raros os estudos sobre elementos de metadados para jurisprudência? Pois é, analisando todas essas bases de dados com uma streaming de busca super ampla, eu fiquei com quatro artigos no final das contas. Então, dentro das revisões sistemáticas, é um número tão incomum, geralmente os meus colegas trabalham com uma massa de artigos que tem pelo menos três dígitos e, na minha pesquisa, eu fiquei com quatro artigos. Eu lembro que eu fiquei até um pouco nervosa quando eu descobri que eu ia ter quatro artigos para trabalhar e eu pensei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? O que eu vou apresentar? Será que não o resultado é resultado? Não, o resultado é resultado. Eu aprendi isso. Esses quatro artigos são esses que estão aqui, identificados, e a partir disso, a gente criou um quadro para extração dos dados que eram relevantes. Dentro do software Start, a gente já consegue fazer isso. Então, o software já me ajudou bastante. e o que a gente buscava dentro desses artigos era o seguinte, o país em que foi executada aquela pesquisa, os padrões de metadados utilizados, os elementos utilizados para descrever jurisprudência, a tradução desses elementos, já que os artigos que ficaram para o estudo não eram artigos em português, os sistemas que eram utilizados e citados no estudo, e a existência ou não de modelos de aplicação e o ambiente informacional que havia sido estudado. A gente tem aqui o exemplo da coleta de dados do primeiro artigo. Então, como resultados e discussões, a gente chegou à conclusão que eram 97 artigos recuperados, 20 artigos selecionados e 4 artigos aceitos. desses foram identificados 20 elementos do EPMG na análise exploratória e 46 elementos de metadados ao todo. E o que a gente pensou num determinado ponto da pesquisa é que não adianta eu simplesmente apresentar esses 46 elementos de metadados, porque eu tenho certeza que todo mundo que trabalha aqui com pesquisa de jurisprudência é que essa ADF funciona. Deu certo. E a minha proposta foi aplicar a proposta de elementos de metadados em jurisprudência nacional, jurisprudência histórica e jurisprudência atual. E aí, eu vou só parar de compartilhar essa tela para abrir a aplicação da proposta. Aqui a gente tem, eu acho que já está aparecendo para vocês, pelo menos aqui, como está aparecendo, mas aqui a gente tem a aplicação da proposta de elementos mínimos na jurisprudência atual. E para isso, a gente utilizou os metadados que foram identificados e compõem a proposta de elementos de metadados. Muitos deles são elementos que se repetem e com o preenchimento. Aqui a gente tem a fonte de onde eu busquei onde eu busquei a jurisprudência atual e aqui tem a aplicação dela numa jurisprudência histórica, ou seja, uma jurisprudência de 1875. No contexto da pesquisa, a gente optou por encarar como jurisprudência histórica toda aquela que é anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988 e como jurisprudência atual tudo que veio a partir da promulgação da Constituição Federal. Então, a gente fez a aplicação e percebeu que, de fato, é possível fazer a descrição da jurisprudência a partir desses elementos. E agora, voltando aqui para a minha carinha, o que a gente fez nesse contexto de proposta de elemento foi o seguinte, a gente identificou os elementos nos artigos, a gente traduziu, a gente agrupou aqueles que eram o mesmo elemento de metadados apresentado com outros nomes, então a gente criou também uma camada ontológica, a gente definiu cada um desses elementos de metadados a partir dos dicionários especializados em direito e dicionários da língua portuguesa também, quando era necessário, e a partir da construção dessa camada ontológica, a gente pôde relacionar esses elementos e também construir os padrões de valor e de conteúdo. Então, é uma proposta de elementos de metadados que já está bem completa e que é passível de uso, a gente já consegue fazer a utilização disso em ambientes que sejam desenvolvidos para a catalogação de jurisprudência, então ambientes como The Space ou o Tainacan, onde você pode criar os seus metadados para a catalogação desse tipo de material, essa proposta já é 100% aplicável. Eu tenho mais algumas considerações aqui na minha apresentação, vou voltar para ela, porque a gente entendeu que essa proposta ela contém os metadados mínimos para descrever a jurisprudência brasileira e que para o estabelecimento de um padrão de metadados, um padrão de descrição, ainda se faz necessária ampliação desse estudo e eu confesso que eu estou muito ansiosa pela ampliação desse estudo. Também é possível afirmar que o conjunto de metadados proposto nessa pesquisa ele pode ser aplicado ao acervo de jurisprudência oriundo dos mais diversos tribunais que compõem o Poder Judiciário brasileiro. A gente sugere a utilização do método de revisão sistemática de literatura para a identificação da legislação pertinente para o levantamento de outros elementos descritivos que possam vir a compor uma proposta de padrão de metadados. A gente já está falando da ampliação e não mais uma proposta de elementos mínimos. E a gente também destaca a possibilidade de se explorar outros aspectos da multidisciplinaridade da ciência da informação a partir da construção e da modelagem de ambientes digitais jurídicos específicos para a descrição e armazenamento da jurisprudência brasileira consulante à aplicabilidade dos elementos de metadados para a descrição de jurisprudência que foi desenvolvido nessa pesquisa. Ou seja, vamos meter as caras e criar os nossos próprios bancos de dados para a descrição de jurisprudência. Eu agradeço mais uma vez pela presença de todos pela oportunidade de fazer essa comunicação científica e me coloco à disposição por meio do meu e-mail ou nas redes sociais como Thalita James e abro o espaço para perguntas. Devolvo a palavra para a Solange e vejo aí o que vocês querem de mim agora. Obrigada, Thalita. Vamos abrir agora para perguntas, mas eu já queria aqui me valer do meu privilégio de mediadora iniciar as perguntas aqui. Eu fiquei com uma dúvida porque você falou que a jurisprudência, esses elementos mínimos que você estipulou para o preenchimento dos campos em relação a isso. durante a sua pesquisa você encontrou alguma jurisprudência que não tivesse esses elementos mínimos para preencher e, assim, complementando essa pergunta, eu queria saber o seguinte, em itens físicos a gente tem lá a folha de rosto, por exemplo, em livros e alguns elementos, algumas informações importantes para a descrição a gente tem lá na folha de rosto, por exemplo. No caso da jurisprudência, ainda mais digital, quando você não tem aquele elemento e você consegue buscar de fora, de uma outra fonte que não seja a jurisprudência com a qual você está trabalhando, como é que você faz? Você previu alguma forma de destacar ou de sinalizar que essa informação não está contida nessa jurisprudência, que ela está fora, no caso? Foi clara? Não sei se... Foi super, adorei as perguntas. Sim, a gente fez a aplicação só em duas jurisprudências, em dois processos, um atual e um antigo, um histórico, e, sim, tiveram elementos que não foram localizados no documento, mas, como é uma proposta de elementos mínimos, nenhum elemento a gente colocou como obrigatório, assim como no Dublin Core, a gente tem vários elementos que não são obrigatórios e, aí, nesse caso, a pessoa simplesmente não preenche. No contexto da pesquisa, eu coloquei a informação não consta no documento porque a gente precisava evidenciar que ele estava ali e que ele foi analisado, mas, na hora de fazer a aplicação, a gente simplesmente não utilizaria o metadado. E, com relação a essa coisa da origem, da fonte de informação para o metadado, dentro da catalogação, a gente tem as fontes principais, mas a gente também tem outras fontes autorizadas, que é o próprio documento. Ou, por exemplo, no caso de dados de autoridade, a gente tem a base de dados de autoridade que é mantida pela Biblioteca Nacional. Então, às vezes, o nome do autor não vai constar no catálogo do jeito, está ali na capa do livro, porque já tem um catálogo de autoridades por trás que está informando aquilo. Então, a própria jurisprudência é a informação, mas, se a gente tem uma outra fonte de informação complementar, segura, que é fonte de informação mesmo, que não é dado duvidoso, a gente pode utilizar da mesma forma. Por quê? porque uma parte dos metadados veio do Dublin Core, que já tem todo um padrão de conteúdo e um padrão de valor, né? E os que foram identificados na pesquisa, a gente criou o padrão de conteúdo e o padrão de valor tendo por base outros padrões de metadados, como, por exemplo, o padrão de metadados proposto pelo RDA, que é para catalogação de objetos físicos, de objetos em geral, de obras, catalogação de obras, mas está dentro mais da realidade bibliotecária. Então, como a gente fez na proposta já os padrões de conteúdo e de valor, a gente já tem essas regras de confirmação ali, para como informar cada metadado. Respondi? Sim, perfeito, obrigada. Então, gente, deixa eu ver aqui nos chats se tem alguma pergunta. Alguém mais quer se manifestar, fazer sugestões, perguntas? Bom, então, a gente, acho que a gente pode finalizar, né, se tem mais alguma consideração, Thalita? Eu, eu agradeço mais uma vez, assim, pela oportunidade de poder falar sobre essa pesquisa, eu tento apresentar sempre da maneira mais sucinta, porque uma pesquisa de dissertação, uma pesquisa de mestrado, ela sempre tem uma série de minúcias que nem sempre são interessantes, assim, na prática, elas são extremamente necessárias, extremamente importantes, mas no dia a dia a gente acaba não precisando de todos aqueles detalhes, né, então, durante esse processo de comunicação científica, o que a gente quer é impactar as pessoas e convidar as bibliotecas e bibliotecários a pensarem sobre a aplicação disso, né, eu me coloco super aberta, super disponível para quem quiser trocar a ideia, bater um papo, tomar um café virtual, conversando sobre essa proposta de elementos de metadados e para a gente estudar a aplicabilidade disso em ambientes como tribunais e tudo, porque, na verdade, a gente não, a pesquisa foi feita pensando em ambientes digitais, mas esses metadados também são aplicáveis para a descrição da jurisprudência histórica, que geralmente estão nos repositórios que são periódicos, que a gente tem uma série de revistas que a gente acaba mantendo dentro das bibliotecas que são os nossos repositórios históricos de jurisprudência. Eu acho que chegou uma pergunta aqui. Chegaram duas aqui, Thalita. O André Milhomen está perguntando como que acessa a íntegra da dissertação e ele está perguntando também mais embaixo se há uma lista com todos os metadados. André, sim, dentro da dissertação tem a proposta completa com todo o padrão de conteúdo, com todo o padrão de valor dos metadados, com as instruções de uso, definição. A íntegra da dissertação ainda não foi depositada, a gente está em processo de depósito nesse momento. Assim que eu conseguir depositar, eu vou colocar também no repositório institucional do STF. Estou esperando só a autorização do meu orientador, mas a gente vai depositar no STF também e é isso, a lista também já está lá. A Maria Antônia está perguntando também qual seria a proposta de ampliação desses metadados para a legislação federal. Maria Antônia, a parte administrativa não foi objeto dessa pesquisa. Eu sei que tem uma outra bibliotecária que é a Mariana Branche, que tem uma pesquisa que é mais voltada para a parte de legislação e metadados de negócio dentro da Câmara dos Deputados. Então, como a presidência faz o controle da legislação e já tem um banco de dados para metadados legislativos e dentro da Câmara dos Deputados eles fazem também, acho que dentro do Senado também, um bom controle das proposições, a minha pesquisa foi voltada para a parte de jurisprudência, mas eu acho que pode ser interessante dar uma conversada com a Mariana Branche. Ela é um excelente nome para conversar a respeito disso. Aí, a Will, nossa colega do STM, obrigada, Will, por estar aqui, ela perguntou, vocês já puderam avaliar a aplicabilidade para a possibilidade de integrar esses metadados no âmbito do STF? Will, as duas jurisprudências que a gente usou para testar são do STF, uma que já está inclusive no nosso repositório de jurisprudência histórica dentro do repositório digital do STF e outra que eu extraí do banco de jurisprudência, tá? Então, assim, aplicabilidade tem, o que a gente precisa é conversar sobre a possibilidade de integrar isso nos bancos que já existem. Dentro do The Space existe essa possibilidade que a gente precisa fazer é montar um projeto e viabilizar mesmo. Aí, o Flana está perguntando qual universidade, né, será depositado, né? Vai ser depositado na Universidade Federal de São Carlos e vamos tentar também colocar aí no repositório digital do STF. na parte de produção do servidor. Mais alguma pergunta, gente? A gente já está chegando próximo do fim aqui, se vocês quiserem mais alguma, fazer mais alguma pergunta, esse é o momento. Bom, então, acho que a gente pode encerrar, né, o evento. queria agradecer aqui ao nosso secretário pela realização, a possibilidade de realizar esse evento, a nossa coordenadora de biblioteca, a Thalita, né, por estar disposta aqui, disponível para a gente, o pessoal do cerimonial também, muito obrigada aí pelo suporte que vocês deram, foi muito importante. e, ah, chegou mais uma pergunta aqui, Thalita, qual dado que entende mais relevante e poderia ter trazido a informação para o seu amigo? Essa que gerou toda a ideia da pesquisa, né? Aline, na época, foi um processo que esse meu amigo abriu contra a prefeitura da cidade onde ele mora buscando o tratamento de saúde para o filho dele, eu fico bem emocionada com essa história, mas ele tinha absolutamente todos os dados objetivos desse processo, ele tinha número de processo, ele tinha nome das partes envolvidas, ele tinha, ele tinha absolutamente tudo, e o sistema não recuperava, porque o sistema não está estruturado com um padrão de metadados, então, na época, a gente passou mais de dois meses procurando por esse processo para ter acesso ao andamento processual, imagina, você abre um processo e não consegue ter acesso ao andamento processual, né? Então, assim, hoje em dia, eu penso que estava muito mais na estruturação do banco de dados que exige mesmo a composição com metadados bem definidos do que em um metadado específico, porque se você tem toda essa estrutura por trás, você consegue fazer o tratamento adequado, tá? E é isso, eu continuo muito emocionada porque tem mais de três anos que esse processo corre e a gente não consegue o andamento dele. então, é isso, pessoal, vou agradecer mais uma vez, finalizar aqui, já está dando nosso horário, e é isso, obrigada e esperamos vocês nos próximos eventos com esse. Tema tchau, 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 tchau.